Olá pessoal hoje eu vou levar para vocês um videozinho não é muito grande mas vale a pena você assistir que é um tutorial ensinando você fazer a tinta maçã é que eu já tentava fazer e vamos tentar tentando até conseguir uma mistura gastando o mínimo né que só leva essas simples coisinha que você vai assistir a partir de agora vamos lá valeu mas não esqueça de deixar o seu like inscrever no canal compartilhar né deixa seu comentário se gostou se não gostou tá bom valeu vamos lá pois é vamos seguir o que o como mando figurino né nós vamos precisar do café sol nuro e aí já colocou a marca precisamos também a cor a pigmento vermelho e uma bilagazinha preta também a cola branca a cola branca tem até essa cola escolar qualquer uma serve né isso é o que é para você fazer suas coisas tomar vazio você vai pedir um pouquinho de água e passei não para dar o bastante do que você aqui ó você vai fazer o café você adorça pode adorçar pode não adorçar se você for o que você quiser botar o açúcar no no café eu vou fazer desse pouquinho aqui para vocês e é porque eu já tenho pronto ali então nada melhor do que eu vou fazer para você ver como é que fica esse café vamos colocar aqui no café você vai pegar mais ou menos mais ou menos essa quantidade uma colher de sopa de copa e cola branca você vai pegar mais ou menos você vai pegar mais ou menos o que você vai pegar mais ou menos você vai misturar isso é tudo bem e aí e aí o que está com você estava misturando não sei a sempre você assim não é pai ó que se você quiser dessa cor é malzinho para comer aí você vai pegar essa mistura aqui coloca assim duas botinhas na bisnaga duas botinhas para tinta preta eu tô mostrando que a bisnaga que é essa essa tinta tem que ser a preta é porque foi com ela que eu fiz então é com ela que eu tenho que demonstrar se você pintar aqui assim aqui ó aqui eu tenho um quadro de gesso eu vou mostrar aqui não tem nada que eu vou mostrar para vocês agora vamos acrescentar a tinta a tinta vermelha você pode acrescentar a gosto você vai dosando até mas para dar aquele pó eu coloquei uma colher de sopa vai ser carinho demais olha o apetite que deu aqui dá para você pintar a tinta pintar tudo animais da cor se você quiser que ela fica bem segura mesmo que vai ficar mais um pouco de tinta um pouco de escuro de escuro de escuro faz um pouco de bola mas aqui para mim eu acho que já é um pouco bastante e qual é a primeira a cor de maçã lá e esse quadro aqui eu vou fazer um vídeo aula só ensinando viu aqui ó e você ver que meu tempo tá triste tá tudo animais da cor e vocês viram gente como ficou você pode pintar o que você quiser ó plástico eu trouxe esse plástico para vocês sentirem que se você quiser se você quiser se você quiser que fique bem segura bem segura bem segura você vai e acrescenta mais um pouco de cola né ó e eu deixei secar ali eu deixei secar com a parte não trouxe para cá para vocês verem ó ó mas fica ali depois aqui seca que é durinho aí se você quiser depois pode dar outra de mão né e aí vai mudando toda característica das coisas dos motos dos utensílios na sua casa tem a peça velha então bora pintar né vamos fazer alguma coisa aí com ela e depois você só é dar um como é que diz o verniz em cima né porque ele vai ser seguro mas geralmente você vai pegar com a mão molhada algum né pode soltão né pode soltando com o pé mas com o verniz depois você não faz e você pode pintar suas peças artesanais né suas artesanatos peça de gesso é pintura de outras coisas aí ó também a tona aqui tem uma tábua aqui você pode fazer fazer o jeito que você quiser pode desenhar pode bater assim ó ó e tá cada desenho de lindo que você vê e ó ó e isso aqui é para vocês que trabalham com arte né sempre para inventar né tem gente que trabalha com arte para inventar alguma coisa e quando a gente aprende a gente sempre que pode já divulgar a gente vai solta né é o que eu tô fazendo aqui para vocês ó aí depois você deixa secar fica uma hora e olha e aí ó ó ó ó e aí ó ó ó o de perto aqui é que o fio já deve ser então como ficou assim vamos acrescentar mais um pouco de cola para mudar mais o... olha como é que fica mais costura assim a cola agora já está muito tempo eu tentei de manchar o café solúrgão no... no alto mas não deu não bolou todo então eu devia fazer na água depois da água quente vou acrescentando para qualquer cuidado porque eu estava querendo fazer essa cor maçã aqui está a cor maçã linda mesmo é verdade o tanto visual tira tira brindinho brindinho você pega no gesso no seletro é uma pinta latex branca e tudo aqui ó depois de seca as coisinhas dessas aqui ó a beleza eu acho não sei quanto a vocês se vocês acharem que que valeu a pena deixe seu comentário deixe o seu like aí se você não se inscreveu no canal você se inscreva o que a gente precisa né e o canal precisa crescer né vai compartilhando se você quiser se você achar que deve ser né não vai exigir não é como é que eu faço como que se é você escolhendo e aí você pode também mudar o pai vai para azul porque eu não tentei com azul também que eu não falo a verdade só tentei pelo azul não entrava porque eu tava correndo era a formação mesmo a gente trabalha então graças a Deus que eu cheguei a fórmula né e a fórmula conhece melhor se você tem outra forma deixa aí passa pra gente aí tá bom se você já tem um vídeo feito que eu não vi vídeo um vídeo feito aqui com forma dessa desse tá bom já vi que eu peço algum de fazer outras coisas né no canal da nae mesmo eu já vi assistir nae fazendo inclusive o seu inscrito né e e como é que diz ela ensina mas não essa técnica que eu tô ensinando aqui agora viu um abraço a todos vocês que Deus abençoe eu vou me encerrando por aqui para não ficar muito longo e esperando o like de vocês e o comentário tá bom obrigado mesmo um abraço e até a próxima